Eleições 2020 hoje é a vez de avaliar o desempenho dos candidatos a prefeito de Aparecida de Goiânia. A pesquisa foi encomendada pela Record TV Goiás e realizada pelo Real Time Big Data. Foram entrevistadas 700 pessoas entre os dias 1 e 3 de outubro. A margem de erro é de 4 pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Na votação espontânea, quando não são apresentados os candidatos e o eleitor diz em quem pretende votar, Gustavo Mendanha, do MDB, tem 44%. Véter Martins, do PSD, 1%. Outros candidatos somam 2%. Brancos e nulos representam 12%. 41% disseram que não sabem ou não responderam. Agora, na votação estimulada, quando são apresentados aos eleitores, os nomes dos candidatos. Gustavo Mendanha, do MDB, aparece com 68% das intenções de voto. Véter Martins, do PSD, 3%. Ele anunciou que não será candidato depois que a pesquisa já havia sido registrada. Bruno Felipe, do PSOL, tem 1%. Brancos e nulos somam 12%. 16% disseram que não sabem ou não responderam. A pesquisa avaliou a rejeição dos candidatos a prefeito de Aparecida de Goiânia, em quem a pessoa não votaria de maneira nenhuma. Véter Martins, do PSD, aparece com 15%. Bruno Felipe, do PSOL, tem 12%. Gustavo Mendanha, do MDB, 10%. 11% rejeitam todos os candidatos. 29% não rejeitam nenhum. 23% disseram que não sabem ou não responderam. O Real Time Big Data também perguntou a opinião dos entrevistados em relação ao mandato do atual prefeito Gustavo Mendanha. Ótimo ou bom representam 58%. Regular, 27%. Ruim e péssimo somam 13%. 2% disseram que não sabem ou não responderam. E em relação à satisfação com o mandato do atual prefeito Gustavo Mendanha. 70% aprovam. 17% desaprovam. 13% não sabem ou não responderam. A pesquisa avaliou ainda a satisfação em relação ao mandato do governador Ronaldo Caiado. 65% aprovam. 21% desaprovam. 14% disseram que não sabem ou não responderam. A pesquisa avaliou a satisfação em relação ao mandato do presidente Jair Bolsonaro. 41% aprovam. 44% desaprovam. 15% disseram que não sabem ou não responderam. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número GO 05910 barra 2020.